Oi, gente! Mais uma batalha pra vocês, dessa vez disputando no ringue a paleta Be Fabulous da Ruby Rose e a paleta Rose Gold da Huda Beauty. Eu tava mexendo nas minhas coisas, nas minhas maquiagens, quando eu me dei conta de que essas duas paletas são iguais. As cores são iguais. E eu amo essa daqui da Huda, já usei várias vezes. Provavelmente já tem vídeo aqui no YouTube comparando as duas, mas eu ainda não tinha me tocado. Então vim aqui fazer a batalha pra vocês e ver se encontramos o Primo Baratinho. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve, clica no sininho pra receber as notificações. Eu vou deixar a playlist da batalha aqui em cima e aqui embaixo pra vocês. E é claro, comentem muito aqui embaixo outros produtos que vocês querem ver disputando por aqui. Decidi começar com a maquiagem dos olhos. Eu já preenchi minha sobrancelha. Vou corrigir aqui minha pálpebra com um corretivo. Vou usar o mesmo corretivo dos dois lados. E do lado direito eu vou usar a paleta da Ruby Rose e do lado esquerdo eu vou usar a paleta da Huda. Vou fazer a mesma maquiagem usando as mesmas cores e aí eu vou contando pra vocês o que que eu estou achando. Deixa eu mostrar as duas paletas de pertinho pra vocês. Então essa daqui é a Be Fabulous da Ruby Rose. A Ruby Rose tem várias dessas paletinhas com várias cores, nomes diferentes, mas todas do mesmo tamanho, no mesmo formato. Vem com um pincelzinho aplicador. E essas são as cores. E agora comparando com a paletinha da Huda. Se chama Rose Gold e eles acabaram de reformular, então tá com uma embalagem nova. Mas é que eu tenho essa daqui, ó, com a capinha transparente. E olha, gente, são as mesmas cores. Tipo, igual, igual, igual. A única diferença é que a da Ruby Rose vem com esse primer aqui embaixo, ó. E a da Huda não, a da Huda é maior. Ó, tcharam. E o que eu amo nessa paleta são as sombras texturizadas, que são essas aqui de cima. Elas são bem brilhantes, com um toque bem aveludado, assim, bem cremosinho. Então eu gosto muito delas. Os tons dessas paletas são bem quentes, tem bastante sombra rosa, Rose Gold. Vou fazer swatches. Vou começar com a sombra aqui de cima, brilhante. Comparar aqui pra vocês. A da Ruby Rose. Ela é bem brilhante, bem bonita. Eu achei a da Ruby Rose um pouco mais esfarelenta. Mas de cor e de efeito, eu achei as duas bem parecidas, ó. Vou pegar uma mais escura aqui pra comparar. Tá? Também brilhante. A da Ruby Rose também tem um toque bem gostosinho, assim, bem cremoso. Olha isso! A da Huda é um pouco mais intensa, tá vendo? Ela tem uma cor mais tchan. Mas também achei parecida, assim, de tom. A da Huda é mais cremosa ainda, sabe? É mais... O toque é mais gostoso. A sombra que eu achei mais diferente, assim, de todas, foi o marrom. Na paleta da Huda se chama Coco, que é um marrom bem chocolate. Bate, assim, bem escuro. É um marrom mais quente. E na da paleta da Ruby Rose, o marrom é um pouquinho mais frio, assim. Eu achei os tons bem diferentes. O marrom tá bem forte. É o da Huda. E o da Ruby Rose não fica tão pigmentado, assim, no swatch. Achei o tom diferente. Tá vendo que esse é mais frio e esse é mais quente? E mesmo a sombra mate da Huda também tem um toque cremoso bem gostoso. E já da Ruby Rose não, é mais pó mesmo. De maneira geral, eu achei as cores muito, muito parecidas. E vamos ver agora nos olhos se dá muita diferença esse toque, essa pigmentação. Vou começar com a paleta da Ruby Rose. Eu vou usar este rosinho aqui. E vou espumar ele no meu côncavo. Com outro pincel, eu vou pegar a cor Shy na Huda. Esqueci de falar o preço pra vocês. A paleta da Ruby Rose custa R$19,99. Pode variar um pouquinho o preço, dependendo da região. E a da Huda custa R$65. Traduzindo pra real, dá aproximadamente R$250. É uma diferença básica, né, gente? Ó, já nessa sombra eu consigo ver bastante diferença. A cor é muito parecida, mas a da Huda é mais intensa. A da Ruby Rose, você esfuma, ela vai sumindo. E a da Huda não, você vai esfumando e ela não perde intensidade de cor, sabe? Eu não adicionei mais cor de um lado ou do outro. Eu vou deixar essa comparação bem justa, assim, sabe? Mas você esfuma, esfuma, esfuma e ela não perde intensidade de cor. O que é muito, muito mara. Vou deixar assim por enquanto. Vou pra próxima cor. Eu vou usar uma cor bem tchan, que é tipo esse vermelho maravilhoso. E vou adicionar aqui no cantinho externo. Eu acho estranho fazer o olho sem fazer a pele. Eu fico tipo, não, tá tudo errado, mas tá tudo bem. E eu vou usar agora esse pink, gente, que eu amo. Essa cor aqui, que fica mara. Vou pegar num novo pincel. E eu vou fazer um toque tchan bem aqui no côncavo, nesse degradê. A primeira cor que a gente usou foi mais como base mesmo. E eu quero uma intensidade de pink aqui, ó. Nossa, virou tudo uma cor só, tá vendo? Tá, não vou mexer mais. Pera, deixa aqui. Olha isso! Gente, sério. O que eu tô sentindo nesse olho, gente, é que as cores, elas se misturam e viram uma coisa só, sabe? Você não consegue construir camadas. Ela vai abrindo e vai perdendo a cor. E desse lado não, desse lado você consegue adicionar a cor, camadas e dá um efeito bem legal. Ó, ó o vermelho que eu passei aqui, como ele veio. Vamos para o brilho agora, gente. Quero só ver essas sombras com brilho. Eu vou usar a Rose Gold mesmo. Vou pegar com um pincelzinho assim, ó. E vou aplicar aqui, ó. Vou com o dedo, vamos lá. Caiu um pouquinho, mas depois eu limpo. E aí, do outro lado. Olha isso! Parece metal, gente, derretido. Ela é uma sombra bem grosserona, assim, meio chunky, digamos. Mas esse é o efeito dela. E aí eu vou vir com um pincelzinho só para dar um acabamento mais nos cantinhos, que com essa unha eu não consigo. Gente, eu dei uma roubadinha e umedeci o pincel para passar a sombra brilhante. Para dar uma salvada nesse olho e ficou bem mais bonito com a sombra úmida, assim. Veio mais. Usei um lencinho umedecido para limpar aqui embaixo e já dei uma cortadinha aqui, ó. E agora eu vou dar uma iluminada abaixo da sobrancelha com a sombra clarinha brilhante. E também bem aqui no cantinho. E do lado de cá, vou usar a sombra que se chama Moon Dust. Não estou falando o nome das sombras da Ruby Rose, porque não tem nome. Olha, essa sombra eu achei a da Ruby Rose mais bonita. Gente, eu vou fazer a minha pele e eu já volto para finalizar aqui embaixo junto com vocês. Terminei minha pele, coloquei um cílio bem básico. E para esfumar embaixo, eu vou usar o pink. Vou começar com essa cor. E com o mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho daquele vermelhão e esfumar só aqui, ó. Bem rente ao cílio, nesse cantinho. E eu sinto que está faltando um pouquinho mais de preto aqui embaixo, então eu vou pegar uma micro gota do preto. E vou esfumar aqui bem rente, ó. Vou passar um pouquinho de máscara de cílios embaixo. E eu já volto com o resultado da batalha e com o meu feedback para vocês. Passei o meu batom com a MAC. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, para quem quiser comprar. E eu contornei, gente, com o lápis nude essencial da Eudora. Eu amo essa cor no contorno mais amarronzado. Acho que fica bem bonito. E vamos para as paletas, então, gente. O que eu achei sobre cada uma delas e aí uma comparação e o resultado da batalha. Eu achei as cores muito bonitas. Realmente, as sombras brilhantes são bem intensas na hora do swatch. Esse iluminado aqui, que eu passei no cantinho, achei que ficou bem bonito, bem intenso. A sombra Rose Gold funcionou melhor. Com o pincel úmido, veio mais. É uma sombra que fica mais grosseira mesmo. Assim como a paleta da Huda. É a intenção dela. As cores são pigmentadas, mas quando você esfuma, ela vai perdendo bastante a intensidade e é difícil construir camadas. Meio que vira tudo uma coisa só, sabe? No resultado, eu achei que ficou bom, ficou legal. Mas eu precisei ficar ali, gente. Ó, trabalhando, esfumando, voltando com a sombra. E a paleta da Huda, as cores são bem pigmentadas, bem intensas. Esfuma super bem, você consegue construir camadas. Então, uma sombra em cima da outra fica super legal. As sombras brilhantes são bem tchã. Mesmo sem umedecer o pincel, já fica super tchã. São sombras mais grosseiras. Essa aqui eu achei fraquinha comparada com a da Ruby Rose, ó. Mas, de maneira geral, eu acho que essas esfumam melhor, constroem camadas e também não esfarela no rosto. Agora, comparando. O preço. Essa aqui é R$20,00, gente. Essa é R$250,00. Eu acho que a da Ruby Rose super funciona, super dá pra fazer funcionar. Mas é o que eu falei. Você tem que ficar lá, trabalhando, esfumando, fazendo acontecer. Usar um primer de sombra, de repente, mais potente. Porém, vocês puderam ver aí ao longo do vídeo que, com certeza, a paleta da Ruda venceu essa batalha. Vou confessar pra vocês que, ao longo do vídeo, eu tava sem muitas esperanças com a paleta da Ruby Rose, porque não tava funcionando. Mas eu achei que o resultado ficou bem bom, assim. Ficou bem parecido dos dois lados. Tanto que eu vou usar essa maquiagem pra gravar outros vídeos e nem vou mexer nada, ó. Eu achei que ficou super ok, sendo paletas diferentes que são iguais, né? Ah, que confuso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos joinhas, deixem sugestões aqui embaixo de mais produtos que vocês querem que eu compare e faça essa batalha pra vocês. Um super beijo e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí I wanna...